e aí a entrega e aí e aí pessoal beleza faltando aqui com mais um vídeo com vocês vou trazer esses dois produtinhos aqui pessoal mostrar vocês comprei um aliexpress aí paguei baratinho aí né peguei cupom e vou deixar o peito com vocês aí ver o desconto que deu aí né aniversário para quem não sabe esse aqui é um é um ssd né m2 nvm e pcs express da melhor marca aí que eu conheço aí da china aí na king space está vendo de 2 tera e temos aqui que vocês acham que é esse aqui memórias é duas memórias de 8gb cada uma é 2.2666 ddr4 a placa ea placa mãe aceita esse aí tem um dois lá ddr4 mesmo dedo aquiles né e vamos fazer aqui aquela abertura ela não vem só nessa caixa tá vendo você não faz com bolha mas para adiantar eu deixei nessa caixa aqui ó nem abri ainda paguei baratinho aí na promoção do aliexpress aniversário aí para quem já conhece aí o kit né montei esse kit aqui bem variado aí aliexpress chopin mas na época tava bem complicado na época do convite tá aqui a informação da memória eu falei para vocês outro giga ddr4 ddr4 2.666 giga rex e aqui é duas duas da mesma não só verificar aqui tem esse dissipador de calor aí ó é isso aí não que comprar de outra marca né é para não dar variação ou dar algum erro vai evitar erro nessa minha essa é a verdade vai evitar erro na hora da instalação aqui não precisa mesmo vai totalizar 32 gigas de imagem e isso aqui pessoal velocidade é mais que um hd a velocidade mais que um ssd ó é bem pequenininho eu pensava que era maior só mais até aqui ó seu reflexo não tá deixando você ver a informação aí ó um negocinho desse tem uma velocidade extremamente alta pessoal tô tentando deixar a informação para vocês aí ó e agora sim é que esse parafusozinho aqui ó vamos abrir ele tem um dissipador de calor ó tamanhozinho dele e senão ou esse vai dar certo aqui né vamos fazer o seguinte eu vou botar aqui o que vai ficar eu vou abrir o pc aqui ó e agora eu vou fazer a instalação pessoal lá deixar um ponto aqui que vocês vai ter a visão aqui pode dentro pessoal vou ter que tirar placa de vídeo tem que tirar o cooler esse colher aqui ó foi só um ponto aqui ó e aí a a a a a a a a a p II e r a Pronto pessoal, memória colocada, vocês estão vendo aí, só que agora eu tenho que arrumar Essa fiação aqui, que vocês viram aí, ó Isso aí pessoal, ficou assim, ó Tem essa fiação aqui, mas depois eu vou trocar esse cooler Então tá beleza, vamos manter aqui por enquanto Ficou dessa forma aqui, a memória Ó, esse cooler ele levantou mais um pouco Esse aqui já estava levantado, né, então não interfere em nada E agora eu vou ter que tirar essa placa aqui Pra estar colocando ali, ó, tá vendo ali, ó Lá embaixo aí, eu não queria mexer, né, mas Parece que vai ser o jeito Ó, vindo aí, aqui embaixo Agora eu volto com vocês, vamos colocar o voto aí Aí pessoal, vou tirar a placa aqui, ó Essa aqui é a RX 590 Comprei, tem pouco tempo aí, no Alic Express Então aqui, ó E aqui SSD M2 Minha placa-mãe já tem um parafuso aqui, ó Vocês podem ver, tá vendo? Ó, tem que ter isso aqui, né Mas acredito que era bom que viesse junto com SSD Mas, como a placa-mãe já vem com isso Né Né Esse aqui é um dissipador tipo o Thermalped Esse aqui, ó Como eu não tenho outro Pode se manter esse aqui Ó Se fizer uma informação dessa placa aqui É a... É a... A Ruananzi BD4 É isso aí Agora Vou colocar a placa Olá pessoal, ó Liguei ele Foi a primeira vez aí Depois Eu instalei A memória Flipou Beleza Deu o vídeo Vou colocar mais perto aqui E assim meu PC, pessoal Ó Olha, pessoal Tá um pouquinho sujo aí, né Mas tá aí É uma fonte de 650 Processador É 526 20 V3 26 70 V3 Quer dizer É... Placa... Placa de vídeo É a RX 590 De 8GB É... Placa mãe A BD4 Ruananzi F8 BD4 E um gabinetezinho baratinho aí SSD da King Space De 128GB Um HD de 1TB E agora É... O SSD MVME Vamo lá Ó Ó Ó Tá vendo aí Então a memória já estão disponíveis, ó 24GB No caso eu só tinha duas, né Duas memórias Ou... Duas memórias Cada uma com 8GB Totalizava 16, né Aí agora eu tenho Tenho duas memórias Cada uma com 8GB É... No caso eu tenho 4, né Então totalizou 32, né Aí tem aqui Sistema... Reconheceu aqui 24, né Olha aí, pessoal É... Agora sim tá aparecendo os 32GB Não precisa fazer nada não, ó Apareceu aqui Depois que eu fiz todo o processo Transferei o... O... Sistema pro... NVM2 E... Tudo certo aqui tá normal Não precisa mexer nada Na memória nada Tá aí, ó 32GB Outra parte importante, pessoal Vai aqui Com o botão direito Gerenciador de disco E eu sei que ele vai tá aqui Ó Aqui, ó GPT Tabela de patrulha NBR Ok Disco 2 Ok NDC aqui, ó Olha ele onde ele tá, pessoal Aqui, ó 2GB 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 Não tem unidade ainda Não alocado Então vamos alocar um novo disco Pra ele Avançar Vamos botar... Depois eu mudo a letra aqui Que eu vou deixar ele como principal aqui Eu vou deixar o disco E Novo volume No... 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 Lampadão Concluir Beleza Eu sei o que vocês querem ver, pessoal Tá aqui, ó Vazio O que eu vou fazer depois Criar ele como disco local, né E a velocidade vai ser diferenciada, né Ó Como vocês podem ver, ó 118GB Vamos lá Vamos Eu vou testar ele aqui, ó Velocidade de leitura e de escrita E tá aqui, pessoal Tudo de mão beijada pra vocês Vamos lá Tá aqui a informação de temperatura O SSD NVMe M2, né Temperatura 41 Foi ligado duas vezes A segunda vez foi aqui, então, né Lá eu acho que ele ligou pra fazer o teste Então Tá aqui Horas Não tem nenhuma hora usada, então Essa informação é pra vocês Agora o que eu trago pra vocês aqui, ó Isso é o que eu trago Unidade E Que vocês já sabem, né Na hora que eu criei a locação Ficou unidade E Olha a velocidade, pessoal Olha pra esse aqui Velocidade de leitura Esse primeiro aqui Velocidade de escrita Esse segundo aqui, ó Olha pra aí Agora vamos comparar com Um HD, né Ou com um HD aqui de 2 TB Que é da máquina aqui Olha pra aqui, pessoal Olha a quantidade Olha a quantidade Olha a quantidade desse Olha pra isso Olha pra isso aí A velocidade Leitura primeiro E escrita Tem base Agora vamos pro SSD Agora vamos pro SSD, né SSD já deu um pouquinho de diferença Mas aqui você já vê É... A diferença como é grande Aqui, ó Enorme Temos aqui na categoria de 3 Olha ele aqui, ó Onde ele tá Ainda no 5 aqui, ó Tá vendo aqui, ó Ó, ó, ó Escrita Aqui é 3.486 do... Do... Do SATA Do SATA Do SATA Do SSD SATA M2 Olha esse aqui Leitura do SSD 566 Olha a escrita 385 3.000 A escrita do SSD NVMe Tá vendo aí? Agora vamos ver Comparação Com o SATA Como que ele diz o SATA Ó O SATA pessoal Ele fala o seguinte De 2 TB Que é no meu caso Ele vai dar 3.572 No caso aqui ele deu 3.489 Não é a diferença que a gente viu Nossa Propaganda ganosa Então... Correto Pra mim está correto isso aqui Leitura, né Leitura e escrita Escrita quer dizer agora Que é esse segundo quadradinho É... 3.226 3.092 Aceitável pessoal Aceitável aqui também Né? Então... Essas outras caixinhas aqui Eu não sei falar pra vocês assim O que é especificamente, né? Mas eu sei esse... Ele está na categoria aqui, né? Então... É isso aí Então pessoal Pra jogo isso aqui vai dar uma diferença Vai dar... Pra tudo Pra transferência de arquivo pro lugar É... Inicial Windows Isso aqui tudo vai interferir pessoal Então... É isso aí ó Vou deixar o link pra vocês aí ó Tá vendo aqui ó Eu pensava que era maior o bichinho ó Mas o bicho é bom, né? 2 TB Vamos ver quanto que está hoje 2 TB Ó... Tá 519 Peguei a promoção boa Ficou um preço até aceitável aí 470 Ou foi 80 aí Na pandemia o pessoal comprava nesse valor aí de 1 TB O pessoal comprava aí de 500 reais em 1 TB Agora... Dá pra comprar pessoal Vai lá Pega o de 2 TB aí Deixa tua máquina potente aí Vai dar diferença tanto Vocês viu aí né? É isso aí pessoal Esse é o resultado Não tem o que questionar pra mim Isso é... Tudo beleza Vou pegar um programa Vou passar os arquivos que tá tudo aqui Pra esse SSD E depois vou só tirar O SSD E deixar esse SSD NVMe Pra... Pra tudo aqui, beleza? É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa dica aí que eu trouxe aqui né E... É isso aí A máquina tá... Ficando potente aí a cada dia Quem não sabe mais pra frente Outra placa de vídeo né? Mas... Da então tá suprindo aqui Todos os jogos Todos os programas Tá dando pra editar tudo beleza Então... Fique todos com Deus Links das compras né? Dessa compra Vai tá aí na descrição Não ganho nada com isso Não tenho parceria nenhuma Mas... Que você chegou até aqui Tem interesse nesse produto E eu testei Ficou tudo legal aqui na minha plataforma Então... Tenho o dever aqui pelo menos De deixar o link pra vocês aí né? Indicando aí Beleza? Então é isso aí pessoal Falou e... Fui!